Hoje é o primeiro dia do ano e ainda por cima é sábado. Já sei que está tudo ainda meio embrulhado de ontem. Tudo farto de comidas do Natal e da passagem de ano e disso tudo. E por isso mesmo vou fazer a comida que vos apetece. Um fio de azeite, uma pitada de sal, tortilhas, queijo ralado, umas fatias de lombo ibérico, tomate cherry e orégãos. Quando estiver douradinho dos dois lados está pronto. Sabe a pizza? É isto que vos apetece comer hoje. Tenho a certeza absoluta. E aproveitem bem este dia porque o ano é longo. Encontramos no próximo vídeo.